Estamos chegando no terceiro ano de aniversário que é em Sunset Awakening e nós sabemos que no mês de setembro eles fazem muitos, muitos eventos mesmo para rapar a gente, é um mês que normalmente é quatro semanas que tem recompensas acima da média e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu espero que vai acontecer nesse ano, no terceiro ano de aniversário em Sunset Awakening, dos possíveis eventos que podem chegar até mesmo para vocês se prepararem também, né, nos gerenciamentos de recursos seus aí na sua conta e também vocês reparem quais são os tipos de eventos que podem ou não chegar, né, porque pode ter novos eventos e tal então é sobre isso que a gente vai falar, além de alguns spoilers que saiu aí sobre principalmente skins teremos aí um total de nove skins para serem lançados, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora começar de cara nós já temos essa daqui ó, de novas skins e assim, o Nen, como assim vamos ter a Sasha também na bandinha? obviamente que não, igual a gente já tem a June Cantora no game que não faz parte, temos o Tanato lá com a sua lira também que não faz parte da bandinha, mas vai vir a temática de musical, né, da Sasha, eu acredito que eles vão lançar talvez um trailer também, aquelas trailers de música promocional de terceiro ano, de aniversário aí do Sang Seiya Awakening e aqui a gente pode ter uns spoilers das futuras skins que poderão ser lançadas então temos da Sasha com ela, com a música que embora tá precisando muita skin dela atual, pra falar a verdade temos o Orfeu aqui, todo black e tal, mó estiloso, bem diferente, obviamente aqui a arte tá bem diferente da arte do jogo, tá certo? a arte do jogo seria mais diferente, temos o Orfeu também, ele já com aquela roupa também toda preta com essa partezinha aqui ó, que eu esqueci da cintura, que parece, sei lá, umas asas pra baixo, esqueci como é que chama mesmo tá aparecendo um tom vermelho, temos o Farol, que tá muito, muito diferente, o Farol aqui pra começar ele tá de teclado, né, velho, evoluiu aí a sua... ah, que ele tem um pack, sei lá como é que chama aquele negócio que ele usa e detalhe, hein, o Farol Beck Volcan, quem diria aí que ele teria também mais um talento e por fim temos a Pandora, né, com seu vestidinho preto, mais baile de festa e tal, ali no fundo e essa imagem tá muito top, eu acredito que essa imagem que tem essa baleia que ficou muito estilosa aqui diga-se de passagem, deve ser a tela inicial do jogo, né, qual a gente tem aqui no chinês, que é a do Contra, por exemplo aí deve ser essa a tela de aniversário, beleza? que normalmente eles trocam a cada quatro meses, embora tem bastante tempo que não troca, né, o do Global estamos com Lost Canvas, se eu não me engano, agora até deu branco então essa aí deve ser a tela temática aí que deve ficar aí, sei lá, uns dois meses até o Natal talvez, com a tela de abertura do game, beleza? a próxima imagem praticamente já tá no jogo o Albafica, já saiu os arquivos dele aqui no jogo, né, é o ícone da carta dele de PNG, beleza? o Albafica aqui, a galera desde janeiro tá falando quanto que vai vir a skin do Albafica que eu sempre falei, seis meses depois, né, que eu acredito que vai ser normalmente no aniversário então temos aqui também o visual dele, mais um print, porém saiu um videozinho, vamos conferir então dispensa comentários, né, a Bombom fez um desenho aí muito top da skin do Albafica tá muito estiloso, tá mais ou menos a vibe também das skins musicais, né, com um visual uma paleta de cores mais preta e vermelha também e eu acredito, né, que eles devam lançar grátis como evento mesmo, de comemoração de três anos porque até mesmo vai vir muita, muitas skins lembrando que aquelas musicais eu acredito que não vão lançar todas as cinco, porque são muitas skins, né pra falar a verdade, eles lançam aí duas, três skins por mês mas já fica como spoilers de futuras skins que poderão ser lançadas no jogo então nós já temos a confirmação que pode vir a skin do Albafica, né lembrando que eles também podem lançar de maneira, não sei como, paga enfim, eles podem ter aquela coisa de esquecer mas eu acredito que eles vão lançar como evento talvez logo de sete dias e ganhe a skin do Albafica alguma coisa dessa vibe aí também, beleza? O Neiro já é uma realidade, ele vai ser o personagem de banner de aniversário tá óbvio que ele não vai vir grátis você que não junta as suas gemas pra pegar ele no primeiro dia mas já saiu também a skin do Oneiros então, né, vamos mais uma skin aí para o mês que vem quando saiu essa imagem, sinceramente eu achei que ela era fake, né eu falei assim, ah, de algum outro jogo e tal mas depois foi, chegou uma outra imagem que é essa daqui, ó que aí a gente já vê, né é sim a skin do Oneiros obviamente ela deve vir como skin flip, né daquela do vira carta e a gente pega um buquê de flor que tem atualmente no global tem até aqui no chinês, ó no chinês tá com o Sukiô, se eu não me engano então vai ser esse evento que deve chegar o Oneiros beleza? então, sim, essa imagem eu acredito que ela é oficial mesmo e essa vai ser a skin do Oneiros pelo menos na sua forma já de Megazord, tá então ainda não temos o visual dele antes da forma de Megazord ou até que eu gostei do visual de Megazord obviamente tá bem longe do que é Sangseia Awakening, né mas ele Megazord também não parece muito Sangseia Awakening pra falar a verdade, né e é isso então teremos mais essa skin totalizando aí Albafka, Oneiros mais as cinco da bandinha da bandinha já temos aqui, né uma no evento, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui na aqui, ó olha só já temos a skin da Sasha cantora ou essa skin é a atual agora até eu fiquei confuso isso aqui é um novo evento não sei se é login diário é compartilhar diariamente se não me engano é compartilhar e aqui também tem um anúncio da chegada do Oneiros Oneiros vai chegar, se não me engano está reciclando em oito dias ou é quatro dias? quatro do oito deve ser quatro de agosto acho que ele é de trás pra frente beleza, compartilhei então esse evento pode chegar no global isso aqui já talvez é um evento de pré-aniversário do chinês que pode ser reciclado no global também deve ser compartilhar uma imagem todos os dias e vamos receber gema tesouro do santuário, né ativação fortalecimento e mais moldura aqui no chinês é quatro anos eles é um ano na nossa frente deve vir uma moldura estilo essa mas vai vir o número 3 aqui bem coloridinha bem musicalizada tá vendo aqui as notas musicais por isso que eu acho que aquela imagem musical vai ser sim a tela principal do jogo tá bem musicalizada aí a temática do terceiro barra quarto ano quarto ano chinês terceiro ano global esse aqui é outro evento não sei como é esse evento eu esperei aqui pra jogar com vocês esse evento vamos ver o que que sucede nele então a gente vai na June musical tá ah deve ser aquele evento de evento que você tem que usar uma skin diariamente eu acho que deve ser skin musical no caduzinho aqui e aí ganhamos então é usar alguém da bandinha faraó orfeu quem tiver esses personagens na conta vai receber pelo que eu me lembro desses eventos eles todo dia vai ter uma temática diferente ou pode ser somente uma vez ganhou e acabou vida segue então esse é um evento que pode chegar no global e você já sabe aí como é que vai funcionar caso você não ver meu vídeo de atualização de quarta-feira né tem o evento da Izuhiha que deve chegar acredito que agora em agosto deve chegar antes do aniversário por enquanto o evento de pré-aniversário são esses dois que chegou aqui no chinês mas vou mostrar pra vocês em vídeos anteriores do ano passado quais eventos que chegaram pra quem não se lembra quais são os eventos pra quem é novo no jogo saber mais ou menos como é que tá os eventos que até mesmo eu não achei meu vídeo do primeiro ano de aniversário mas dá pra gente pegar alguma coisa aqui pra começar tivemos dois eventos né de usar no site da GT então o primeiro teve esse evento aqui e você ganhava muitas recompensas você usava .gt pra jogar novamente e tal eu vou deixar esse vídeo aí nos cards também se vocês quiserem ver se tinha que coletar as cartinhas aqui e quando você coletasse todas as cinco cartinhas você ganhava recompensas dava muita recompensa mesmo tá e além desse tinha o outro que eu não achei de recapitular os personagens que você mais usou e tal só que você não ganha recompensa mas tem esse evento só ah você já usou 10 milhões de vezes de luna você tem x vezes de deslogado vai vir possivelmente esse evento também tá certo outro aqui ó meu cabelo tá bonitaço aqui ó no aniversário é vamos ver aqui ó os eventos veio muito evento pra gente se preparar aqui pro global ó pra começar temos o batalha de aniversário que é o pvp mili pve de dar dano no bolo dano em chefe então esse mês vai vir o pvp mili pra gente eliminar o chefe do cofre e mês que vem vai ter dois pvp mili pve direto né galera isso aí sei lá né poderia ficar rebatendo tem esse aqui ó caído do céu que a gente vai lá na cidadela e você tem que ficar alugado aquele exato momento que em 5 minutos o evento acaba né em 3 vezes aí no dia então esse evento possivelmente vai aparecer aí no global tá certo pra ver que os eventos mais que podem aparecer aqui dentro da fortuna sempre aparece esse evento aqui também ó agite antes de usar que você tem que ficar assim com o celular e você aumenta as recompensas esse evento tem muito tempo que não vem e eu acredito que ele vai vir também um evento que dá deveras interessante recompensa aqui foi o lançamento né da exclamação de Atena vai ser o lançamento do Oneiros no global o aniversário e agora vamos conferir mais eventos ainda que vão chegar que tem aqui ó que eu vou dar uns spoilers pra vocês já se prepararem tá deve ter os 10 sumos de graça né diariamente você vai ter 70 sumos aqui nós teremos o Ayori Divino todo ano tem o Ayori Divino quem não pegou o Ayori Divino terá a oportunidade de pegar ele aí e acrescentar na sua pool pra ele sair nos seus tiros também eu acredito que a skin do Albafica pode vir como esse o evento aqui deixa eu mostrar cara esse evento aqui é bem da hora o mercado de vagalumes deu pra farmar muita coisa nesse mercado de vagalumes esse aqui ó de login de 7 dias você vai liberando missões extras e tal aqui a gente ganhou a esmeralda eu acredito que possa vir como a skin do Albafica ou a skin do Albafica pode aquele de login login de um dia de três dias de cinco dias pode parecer também e eles dão outras recompensas aqui pra gente até mesmo o próprio Ayori Divino que eles devem dar via evento como sempre temos um evento aqui de ficar compartilhando também que eu citei pra vocês nós aqui a dos dez tiros grátis é temos que criar expectativas troca limitada ela ainda pode nos salvar não sei se vai ficar com esse preço aqui de 3 mil poeiras você vai pegar um baú selecionável por 3 mil poeiras isso aqui é o melhor custo-benefício ao mesmo preço de você pegar uma peça lá no no CR você pode pegar uma peça do cavaleiro e deixar ela guardada para a última peça que nunca vem né e isso aí pode aparecer apareceu no ano passado e eu acho que né tem grande chance de aparecer esse ano aqui também pra gente teve também a do SS tá então a de 7 mil poeiras não sei se vai ser o mesmo preço mas é de um CR SS uma peça selecionável top do absurdo de top então recomendações recomendações a gente sabe que já foi anunciado vai ser um CR deve ser sair talvez semana que vem ou daqui do semana mas acho que vai sair semana que vem não porque o CR era pra chegar no aniversário aqui do do global talvez possa ter atraso aí delay né do CR SS do global não sei porque normalmente chega duas semanas depois agora né tá a diferença de de clove e pé tá muito pequena comparado a de lançamento de banner que é um mês depois clove e pé duas semanas depois então eu acredito que vocês já podem acredito não né vocês já podem começar é poeira se vocês quiserem usar os aplicativos da GT pra pegar poeira aí essa cavou velho o inferno pegar poeira aí pra vocês porque pode vir esses eventos e aí precisamos de poeira divina para pegar o Thanatos ou o Odisseus né que deve ser anunciado aí nos próximos dias e também guardarmos poeira comum né pra gente pegar talvez não quer dizer que vai chegar esse evento aqui de troca de poeira né pra quem não tem os todos os CRs ou pra que tá faltando uns SS você já sabe aqui ó pelo menos eu mantei mais de 7 mil poeiras obviamente tem que ficar trocando sempre né poeira divina sempre tá faltando mas se você tá naquele hype de ficar comprando peça toma cuidado pra ficar comprando peça aí de alguns personagens só dica né depende aí da sua conta mas vir um SS vai ficar top pra caramba e de resto acho que não teve mais nada assim de interessante aqui nos eventos eu vou deixar esse vídeo aqui também nos cards se vocês quiserem ver esse vídeo aqui dos eventos do segundo aniversário fica a vontade de acessar os cards aí beleza isso aí é um pouquinho do que vocês podem hypar para o terceiro aniversário do servidor global já tava esquecendo olhando aqui a minha colinha cara contas camarada deve vir recrutamento de camarada né então você fazendo agora a sua conta talvez você consiga né se o evento chegasse lá tipo 7 dia 8 você já consegue fazer eu recomendo fazer 4 contas né dependendo da sua disponibilidade porque você pode se o evento retornar muito rápido usar as outras duas contas e participar do evento do camarada que né não é um evento pay to win é um evento free to play nem pay to win consegue fazer ele ou ele arranja camarada ou ele cria sua conta ou ele vai ter que pagar alguém fora do jogo pra criar uma conta pra ele então é um evento que ele não vai conseguir as recompensas pagando no jogo só pagando terceirizando né então é uma conta é um evento assim que já praticamente é free to play e tá vindo aí a cada 3 meses pelo menos ele tá retornando e a galera que já tem suas contas camarada tá aproveitando bastante eu recomendo fazer 4 porque tem oportunidades eles lançam uma vez por mês e dá um delay de 6 semanas né quando você termina o evento do camarada e eles lançam tipo 5 semanas depois você tem um delay ainda da segunda semana do camarada que aí não conta pro mês seguinte é por isso que é interessante ter 4 contas que aí você usa as outras duas beleza aí você aproveita também nesse momento você dá tiro e doa fragmento pra você pra sua legião então é isso galera esse aí foram todas as novidades que eu consegui pegar aqui dos eventos de pré-aniversário que já tem aqui no chinês dos eventos que vieram do ano passado aí pra vocês e das minhas especulações do que pode chegar temos 9 skins porque ainda tem os do contra que eles já anunciaram no face que a qualquer momento vai lançar não sei se eles vão lançar ainda esse mês ou se vão lançar mês que vem mas eu acho que o contra pode chegar ainda esse mês mas nada impede de eles lançarem a skin do gold dou como é gold xion e doco divino ainda esse mês né e eu já tinha encerrado o vídeo né tava já editando ele isso é mais uma informação aí meus parceiros mandando aí em off no zap e aí saiu mais uma dica sobre o próximo cr aí ele mandou aqui pra gente ouvi dizer que esse lutador pode atacar fora do round para causar dano mecânica com buffs para companheiros de equipe e controles exclusivos então e aí será que é o Tanato que tem a mecânica para causar dano fora da sua ação mas nós sabemos também que o oog seus também ataca fora da sua ação quer dizer oog seus praticamente as suas skills só ataca fora da ação dele certo ataque básico né então não dá para saber se vai ser oog seus ou se vai ser o Tanato mas a gente pode imaginar que a Artemis ficou fora a menos que no se eles construíssem o CR dela ela teria essa mecânica também mas cara vai ter buff para companheiros de equipe e controles exclusivo exclusivo né teremos então uma nova mecânica de controle aí no game padrão a maioria dos personagens tem controles singular o próprio Neiros tem o seu controle de anulação de dano bem singular inclusive e muito interessante e buffs também então o Odisseus sei lá será que vai aumentar mais a cartela de buffs dele será que o Odisseus ele teria aí mais cartinhas para você ter de seleção de skill ou ele teria mais efeitos ainda tipo ah quando ativar a cura ainda vai dar aumento de ataque cósmico quando ativar o veneno vai ativar um controle nos personagens laterais quando ele ativar por exemplo aquele contra-ataque em área vai causar mais dano no alvo principal quando ele ativar o choque vai ignorar a defesa vai ser dano verdadeiro então poderia ser uma mecânica dessa de acrescentar mais efeito nos efeitos que ele já tem também e Thanatos vai saber que ele deu ataque em área dano que ele causou vai virar shield para o seu time por exemplo com o seu ataque em área já pensou o Thanatos também poderia ter mais ou menos essa vibe ah marcou o olho quando o olho estourar se o inimigo levar kill ele ainda vai controlar os alvos laterais por exemplo então dá para ter umas mecânicas dessa aí só não conseguir imaginar Artemis nessa vibe aqui porque até mesmo Artemis cara Artemis é a mais banida dos três né mas eu acho que eles colocaram Artemis lá só para Artemis seria a próxima também mas é isso qual que vocês acham que vai ser o efeito quem que vocês acham que vai ser o Aguseus na enquete que eu coloquei na aba comunidade mais da metade acredita que é o Aguseus mas aqui eles dão assim uma vibe que pode ser o Thanatos porque o Thanatos e o Aguseus já aplicam esses efeitos aqui no game né só Artemis que não atacam ela atacam fora da sua ação né com o Tapinha mas é isso Artemis não não quero que seja Artemis né então essa aí é a última novidade que eu tive até o momento então é isso até o próximo vídeo se eu esqueci alguma coisa errei alguma coisa ou se teve alguma novidade após eu ter postado esse vídeo comenta aí e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui tchau tchau